Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e eu vou ser o professor ou instrutor para o curso básico intermediário de AutoCAD 2D. Hoje nós vamos ver o comando mirror, o comando espelhar. Mas como todas as aulas, nós vamos começar aqui do início fazendo sempre uma revisão. Eu vou clicar aqui no comando new, de novo, novo arquivo. Eu vou pegar o CAD, o ACAD ISO, que é um template, um template é um gabarito, é um arquivo de referência que carrega algumas configurações já para o AutoCAD. Eu já tenho uma aula falando disso, mas no futuro a gente vai explanar mais ainda o que é um template. Eu vou pegar aqui um PL, ENTER. Daqui para cá eu vou clicar aqui o F8 para ficar só linhas horizontais e verticais. Vou indicar a direção e digitar um, um ENTER. Isso é um metro, mas olha só, ele tá pequenininho ali, como que a gente faz? Z, ENTER e X. Diminuo com o scroll, pego PL novamente e vou subir aqui, sem muita preocupação, mas como se eu fosse fazer um F. E aí tá aqui, olha. E agora a gente vai ensinar o comando MIRROR. MIRROR, MIRROR, que é espelho, espelhar. Eu clico aqui, seleciono um objeto, dou um ENTER e clico daqui até aqui, olha, que é um ponto de referência. Aí ele fala, você quer apagar a original? Vou falar que não, que a original seria essa aqui. Então vou dar um MIRROR novamente, selecionar o objeto, vou dar um ENTER e vou pegar aqui, olha. Aí eu vou falar que não, não quero. E aí eu tenho um espelho da letra F, espelhar. Vou dar um CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. A outra maneira é eu dar um MIRROR, seleciono o objeto, dou um ENTER e clico aqui, olha, fazendo a minha linha de referência, da onde que eu quero que ele faça. Vou falar que não também aqui, olha. MIRROR, seleciono aqui, dou um ENTER, clico e arrasto. Então essa distância que é daqui até aqui, olha, é a mesma que vai ficar para cima. Quer apagar as origens? Não, não quero apagar, estou aqui, olha. Vou dar um CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Vou dar o comando MIRROR, vou selecionar aqui, vou dar um ENTER, vou clicar daqui até aqui. E agora ele fala se eu quero apagar, vou falar que sim, ele vai apagar a cópia da esquerda, olha. E deixar só o resultado da, do espelhamento, né, da cópia espelhada. Essa é a diferença. Se eu der um MIRROR novamente, seleciono, dou um ENTER, clico daqui até aqui, olha. Quer apagar? Vou falar não, olha. Opa, deu um YES, né? CTRL Z. Vamos lá de novo, MIRROR, seleciono o objeto, dou um ENTER, clico e aqui. Quer apagar? Não, não quero apagar. E MIRROR, ENTER, seleciono aqui, dou um ENTER, clico daqui, olha. Quer apagar? Não! E aí eu tenho o comando MIRROR, olha, que é o comando ESPELHAR, ok? Tchau, tchau.